Bom, rapaziada, muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram, em todo lugar, perguntando se é possível vocês abrirem uma caixa que seja barata, boa e que vala a pena você abrir. Uma caixa de 1 dólar, 2 dólar. Então, hoje eu decidi fazer um teste, tá bom? No Keydrop a gente tem uma opção para fazer isso, que é basicamente você rolando até embaixo aqui e filtrando até as caixas que você quer abrir. Por exemplo, até 1 dólar, até 90 e poucos centavos, tem diversas caixas, tá vendo, galera? São caixas que são baratas e bonitas, tá bom? Tem, ó mano, você seleciona aqui, até 70 centavos, um pouquinho não, até menos. Tem muita gente que acha que você precisa ser rico para basicamente abrir caixas. Isso é um mito aqui dentro do Keydrop. Você dando uma exposição com 2 dólares depositado, você basicamente consegue abrir 4 caixas, consegue ter diversos bônus e muitas outras coisas. Estou aqui para te apresentar uma oportunidade. O canal da NXSGO está fazendo um sorteio de duas facas. E com esses 2 dólares que você depositar para tentar alguma sorte nessas caixas, você pode participar de um sorteio mega incrível. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas clica aqui no link da descrição e confere se esse sorteio está ativo ainda. Se estiver ativo, você faz a recarga e aproveita do sorteio. Esse sorteio não está ativo mais. Ou, Denny, esse sorteio está ativo. Vou participar. Confere, mas se ele não estiver ativo é porque ele já foi sorteado. Então, sem mais delongas, não vou ficar enrolando. A gente vai abrir essas 3 caixas aqui e fazer um grande teste, tá bom? Lembrando, utilize o promo code DNXSGO dentro do Keydrop, tá bom? Tudo maiúsculo, você vai ganhar 10% de bônus no depósito, tá bom? Você pode depositar via Pix, Skins, mano, diversas coisas. Então, é bem tranquilo para você fazer o depósito. Vamos lá, então. Vamos abrir essa caixa do dominador aqui. Eu gosto de abrir muito, rapaziada. Eu vou abrir logo 5 de uma vez para ver se tem um lucro. Ah, ela é Skins, rapaziada. Legal. 2 dólares que a gente gastou. Vamos ver se vai vir algo legal. Então, 2 dólares e 8.70 centavos. Nós vamos abrir de novo, rapaziada. Vamos dar uma oportunidade, né? Se a gente não lucra 100% sempre, né, velho? Sempre a gente tem alguma chance de lucrar. E olha só, tem adesivos legais aqui, ó. 1.20, beleza. Tem drops de adesivos caros. Pelo que eu entendi, aqui é mais adesivo, rapaziada. Então, você pode escolher se vocês acham que eu vou abrir ou só. Ó, eu tenho 42 agora, rapaziada. Tá vindo um valor legal, entendeu? Não tá ruim, não. Tá dropando um valor legal. Porque é o seguinte. Ok, drop. Quando dropa... Ai, ai, ai. Tá, pagou. Tá pagando quase o valor, entendeu? A gente tá ficando devendo aí um pouquinho, mas é uma caixa que tá pagando bem, tá? Não vou... Não vou... Podemos reclamar dessa caixa, sendo bem sincero com vocês. Olha aí. Toma. Falei pra vocês. 2.56. Beleza. Caixa boa. Bom, galera, agora estamos aqui com a Ice Blast. Uma das caixas mais baratas do que a drop, que é 32 centavos. Apenas utilizando o cupom dentista, se você for novato por aqui, você consegue abrir essas caixas de graça, tá bom? Pelo menos duas ou três que seja. Vamos lá, rapaziada. Eu vou abrir cinco caixinhas aqui pra gente experimentar, pra gente testar se vai dar bom ou não. Primeira abertura, cinco... Vamos lá, então. Vou abrir de novo, tá bom? Bom, a gente gasta bem pouco aqui nessas caixinhas e ainda tem uma chance legal de fazer um profit top. Bom, ó. Dois dólares, mano. Beleza. Quantos que a gente gastou? 1.60. Ganhamos quase o dobro do valor. Ice Blast, rapaziada. Tá aí pra vocês a fazer abertura, tentar o profit. Beleza. Nice, rapaziada. Duas vezes seguidas a gente fez um profit legal. A caixa Ice Black tá pagando. Maravilha, maravilha. Bom, vamos ver essa teacher aqui. Bons 56 centavos. Ela é uma das caixas mais caras que a gente tem aqui hoje. Mas, como vocês podem ver, dá pra dropar a M4 Cyrex. Dá pra dropar muitas skins legais. P250 Muertos. Dá pra dropar a Galil Eco, que é uma das skins que eu acho mais fantástica dentro do CS2. 2.80. Vamos ver o que que volta pro humano da NX, tá bom? 2.80. Hum, acho que não veio bem, 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 não. Mas vem aí, Fruiz, rapaziada. O que eu gosto de aplicar esse do que drop é que sempre volta uns 50% por aí das aberturas que a gente faz. Então, acho que isso é super legal. Olha aí, ó. Voltou 1.69. Não tá muito bom, mas tá voltando bem, entendeu? Uns 60, 70% aí. Opa! Opa! Brasil! Nossa, mano! A gente estourou no norte, velho. A gente pegou uma P250 Muertos. A gente pegou uma Desert Eagle aqui, Howling Loan, uma CZ Eco e uma Valencia, mano. Lembrando, a gente gastou só 2 dólares e voltou 15 dólares. Me fala qual site que você gasta. 50 centavos numa caixa e ganhou uma... Nossa, mano. É muito mais que 10%. Cara, deve ser tipo 20, 30% só nessa abertura aqui, mano. Dessa caixa, velho. Mano, muito profite, rapaziada. Vou abrir mais uma pra gente testar, né? Olha essa última aqui, galera. Porque a última a gente lucrou bem. Então, né? Então tá bom, mano. A gente já pode sair tranquilinho, rapaziada. Beleza, lucramos de novo. Caixa boa, rapaziada. Eu tô passando pra vocês a cauda cal, mano. Preste atenção. Agora, galera. A gente vai pra uma caixa que, tipo assim, vou ser bem sincero com vocês. É uma das caixas mais baratas do Keydrop. A chance de você lucrar aqui é bem pouco. A caixa... As skins mais caras são essa... Fizzer Pop e essa Spant Nip. Isso tá pagando, rapaziada. Porque tá precisando carregar. Mas vamos lá. Vou abrir algumas caixinhas aqui. É, não dá. Vai ter que ser sem luz mesmo, rapaziada. Opa, voltou, não voltou. Tá nessa coisa. Que coisa. Olha, galera. Gastamos um e pouquinho. E até que pagou legal também. As caixas que eu tô mostrando aqui hoje estão pagando tudo, mano. Isso é legal, rapaziada. Isso é bem legal, tá bom? Todas as caixas que eu mostrar pagar, mano. Isso é super fantástico, né, mano? Beleza. Dois dólares, mano. Tá pagando muito, velho. Galiar Vandal, dois dólares. Nossa, todas as caixas que eu mostrei hoje pagou, velho. Que maravilha. Rapaziada. Beleza. Vamos ver se vai pagar de novo. Acho que agora não. Pagou também, mano. Caraca, velho. E assim eu vou ficar rico, mano. Essa é a realidade. Toda hora abrindo caixinhas, mesmo que barata, mas pagantes, é sucesso, mano. Eu acho que não tem duração, tá bom? Nossa, essa aqui eu achei que ia pagar muito e não pagou nada. Assim, pagou o valor quase da caixa, né? A caixa meu spec, rapaziada, é uma caixa muito conhecida em diversos sites. Acredito que um de vocês já deve ter abrido. Não seja... Pode ser que sim no K-Drop, pode ser que não. Mas é uma caixa muito conhecida e uma caixa muito boa. Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Se você gostou do vídeo, mano, não esquece de apoiar compartilhando aí, tá bom? Valeu, até a próxima. Fui. Fui. Fui.